Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe pra você que está começando a carreira de influenciador digital Cursos gratuitos muito interessantes Talvez você não tenha a pretensão de ser um influenciador digital Mas talvez você conheça alguém que, sabe, esteja tentando essa carreira Está meio perdido em meio a tantas coisas que são difíceis de aprender, não é? Então no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês vários cursos Tanto de áudio, de vídeo, iluminação, como ganhar dinheiro com o YouTube Daí você pode aproveitar essas dicas e aplicar cada uma delas em sua ideia Olha, eu tenho certeza que com um empurrãozinho, uma ajuda profissional, você vai se sair melhor Na escola de criadores de conteúdo, você tem o primeiro link chamado Minha Escola Aqui você vai ver destaques, cursos mais assistidos, cursos recomendados Além de categorias como os primeiros passos, estratégia de conteúdo e produção Muitas dessas dicas, claro, eu aplico em meu canal E o melhor de tudo é que aqui ao lado você tem um catálogo recheado de informações úteis Cada um desses cursos, olha, tem aqui embaixo a quantidade de aulas E aproximadamente o tempo que você vai passar aprendendo E antes de continuar o vídeo com mais informações sobre o curso Eu vou pedir que você clique aí no gostei, assim você não vai esquecer E por favor se inscreve no canal, é gratuito Daí você pode ativar as notificações e você não vai perder os próximos vídeos Tem vídeos novos nas terças, quintas e sábados E assim você pode aprender mais de uma maneira simples sobre tecnologia E sabe o que é legal? Você pode iniciar o curso, pausar, retornar E ao final vai ter um exame Aqui você pode acessar todos os cursos Quando concluir você vai preencher as informações de acordo com o que você aprendeu Jefferson, o que eu preciso para fazer estes cursos? Olha, você só precisa estar logado em sua conta Google Acessar este link aqui, olha Estou mostrando para você agora na telinha Esse link eu vou deixar no primeiro comentário fixado E para facilitar também vou deixar na descrição desse vídeo Depois de assistir os vídeos, ler o conteúdo, reencher os formulários Você vai fazer um exame e no final ver se você está aprovado Olha, os cursos são muito interessantes E aproveitando essa dica, nesse site você tem outras informações De como visitar, por exemplo, os YouTube Spaces São espaços de produção de conteúdo completamente profissionais Espalhados pelo mundo, inclusive tem um aqui no Brasil Nessa página você pode selecionar o YouTube Space mais próximo de você Inclusive tem aqui, olha, Rio de Janeiro Aqui você tem um vídeo mostrando espaço, fotos, informações Além da localização O YouTube Space Rio, assim como os outros YouTube Spaces É um espaço completo para produção de conteúdo Então se você está começando a sua carreira de influenciador Influenciadora digital, você pode aproveitar esses cursos do YouTube Aplicar em sua ideia E eu tenho certeza que eles vão te ajudar assim como me ajudaram Seja você um criador de conteúdo inicial ou já experiente Estes cursos podem te ajudar a entender muitas coisas sobre o algoritmo do YouTube Como a plataforma funciona, além de dicas de otimização para os seus vídeos Metadados e muitas outras coisas Então, olha, clica no link e conhece esse site Olha, se ficar com alguma dúvida Você pode deixar aqui nos comentários E a gente se vê, claro, como sempre no próximo vídeo Agora, só não esquece de se inscrever no canal, né? Deixa o seu like e a gente se vê depois Até logo então, um grande abraço Tchau, tchau